Lecce Deus Conquistando o Brasil Tudo, 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 todo Tudo, 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 todo Júnior, isso gravando fundo ao vivo Um abração pessoal aí do fundo, ó, que tá acertado Um forte abraço, seja bem-vindo O amor assim igual é o meu, você jamais vai encontrar Amado tu, como eu te amo, eu sei que ninguém vai te amar O amor assim igual é o meu, você jamais vai encontrar Amado tu, a palma do gás, a rocha é tudo, vai Dudu, 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 Dudu O amor assim igual é o meu, você jamais vai encontrar Amado tu, como eu te amo, eu sei que ninguém vai te amar O amor assim igual é o meu, você jamais vai encontrar Amado tu, como eu te amo, eu sei que ninguém vai te amar Dudu, 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 Dudu Dudu, 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 Dudu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não consigo entender o que mais que você quer Like tudo que eu amava só por causa desse amor Oh, oh, só por causa desse amor O pessoal lá do fundo chega pra demais Alô, dona Marisa, forte abraço Briguei com Deus e o mundo Briguei até com as minhas pais Alô, Rita, chega pro salão, Rita Por causa de você, você não se satisfaz quando eu faço Briguei com Deus e o mundo Briguei até com os meus pais Abadonei minha cidade Só por causa de você O que mais que você quer Não consigo entender Você não se satisfaz O Brasil se gravando tudo ao vivo Briguei com Deus e o mundo Briguei até com os meus pais Abadonei minha cidade Briguei até com os meus pais Só por causa de você O que mais que você quer Não consigo entender Você não se satisfaz Quando eu faço Com você Black Cidez Oh, oh, love o meu amor 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 Um abração para o amigo Zezito Black Cidez Black Cidez Black Cidez Conquistando o Brasil Papai vai fazer Mamãe vai fazer Papai vai fazer Só falta você Papai vai fazer Mamãe vai fazer Papai vai fazer Só falta você Dançando Dançando Conquistando o Brasil Papai vai fazer, mamãe vai fazer Papai vai fazer, só falta você Dançando, dançando, dançando Como se fosse o mar, eu deixo me levar O som que me envolvente, enfri meu abdômen Não para de bailar, e solte a emoção Vivaldo Max Daçando, daçando, daçando Daçando, daçando Daçando, daçando, daçando Daçando, daçando Naquicidez Conquistando o Brasil Como se fosse o mar, eu deixo me levar O som que me envolvente, enfri meu abdômen Não para de bailar, e solte a emoção Vivaldo Max, pra toda a galera dançar bem gostoso Dançando, daçando, daçando Agora pra quem tá dançando A mão na cabeça A mão na cintura A mão na cabeça A mão na cintura A mão na cabeça A mão na cintura A mão na cabeça Black Cidez Conquistando o Brasil Galera, sou o Nivaldo Martins Aonde chega, graças a Deus A galera tá abraçando o nosso trabalho Sempre onde chego Pode fazer brincadeira E aqui não vai ser a diferença Todos os casais que tão dançando Por um minuto Se solta E quando eu disser Bota a mão na cabeça É pra botar Quando eu mandar botar a mão na cintura É pra botar na frente O pessoal que foi educado Vai fazer isso Tá legal? Então vamos nessa A mão na cabeça Vai A mão na cintura A mão na cabeça A mão na cintura A mão... Alô, Baílos, cadê você? Chama a parceira pra dançar, meu parceiro Seja bem-vindo Tá estourado, meu brother A mão na cabeça Alô, Tuiki, meu parceiro Seja bem-vindo ao nosso show Toda a galera de Salvador Cabeça bem-vindo ao nosso show Cabeça e a mão na cintura Cabeça e a mão na cintura Cabeça e a mão na cintura Cabeça e a mão na cabeça A mão na cabeça A mão... Não tô vendo ninguém fazer, vai A mão na cabeça Pessoal, por um minuto Cabeça e a mão na cintura A mão na cintura A mão na cintura A mão na cabeça Cabeça e a mão na cintura Maravilhoso, vosso amor A nossa química bateu O nosso amor apareceu Se existe alguém que te quer bem Esse alguém sou eu Cola seu corpo com o meu Cê peça mais e não prazer Vou simplesmente ter alguém Na sua vida Vem cá, pode chegar Deixa de besteira Sou todo seu, todo seu Vem cá, pode chegar Daqui a pouquinho, não é isso? Sou todo seu, todo seu Círculo, círculo, círculo É agora mesmo? Tão maravilhoso Então pode ser, vai Tão maravilhoso Pode dançar que eu quero ver Círculo, 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 círculo Tão maravilhoso o nosso amor Tão maravilhoso o nosso amor A nossa química bateu O nosso amor apareceu Se existe alguém que te quer bem Bora dançar, vai Seja no corpo com o meu Cê peça mais e não prazer Ou simplesmente tem alguém Vem cá, pode chegar Deixa de besteira Sou todo seu, todo seu Vem cá, pode chegar Deixa de besteira Sou todo seu, todo seu Vamos correr pra lua e perceber Que ela corre com você Não custa perceber que ela pode A galera que tá dançando é só apertar E falar o ouvido, vai Vem cá, pode chegar Vem ser de besteira Sou todo seu, todo seu Vem cá, pode chegar Deixa de besteira Sou todo seu, todo seu Plexidez Vem cá, pode chegar Deixa de besteira Sou todo seu, todo seu Vem cá, pode chegar Deixa de besteira Sou todo seu, todo seu Vou fazer uma música pra você, vai Fazer agora Black CDs Conquistando o Brasil Música Meu amor, você está jovem Sem teus carinho É o meu fim